E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, uma nova série, talvez eu ache que vai ser uma série, mostrando os carros da vida real desses que existem no GTA V. Como a gente sabe, a Rockstar faz paródias de carros que existem na vida real pra colocar dentro do jogo, pra não ter que pagar royalties, ou seja, ter que ter permissão pra usar carros da vida real. Afinal de contas, são mais de 300 veículos dentro do jogo, a Rockstar faz paródias e é muito interessante ver os carros da vida real e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Sejam tão ligados, quem faz parte dos moleques, driopa like, vamos lá pro vídeo. Bom galera, a maioria dos vídeos que você vai ver aqui foram tirados de comerciais desses carros da vida real, por isso, alguns vídeos são bem antigos, porque alguns carros são bem antigos. E nesse primeiro episódio, a gente vai ver todos os esportivos do jogo. Todos os 34 carros esportivos, quais são eles baseados na vida real? Eu tinha há pouco tempo atrás uma série onde eu falava lá o GTA V versus vida real com os pontos turísticos de Los Santos versus Los Angeles, então digamos que essa série é uma continuação daquela. Mas vamos logo pro vídeo, galera, quais são os carros baseados na vida real? Pra começar, o F9 e o F9 Cabrio, que são da marca Obey, são baseados, é claro, no Audi R8. O Albany Alpha é baseado no Cadillac ATS. O Bravado Banshee é baseado no Dodge Viper. O Grote Bestia é baseado no Ferrari FF. O Dinka Blister Compact é baseado no Honda CR-X. O Bravado Buffalo, Buffalo S e Sprunk Buffalo são baseados no Dodge Charger 6ª geração. O Grote Carbonizer é baseado no Ferrari California T. O Grote Carbonizer é baseado no Porsche 911. O Inverteiro Coquette é baseado no Corvette CS7. O D-Classe Drift Tampa é baseado no Dodge Mustang Custom da versão Runicorn RTR do piloto Ken Block. O Anis LGR H8 é baseado no Nissan GT-R. O Benefactor Feldzer é baseado na Mercedes-Benz SL Class R230. O Lampadate Furore GT é baseado na Maserati Gran Turismo MC. O Xster Fusilade é baseado no Chrysler Crossfire O Karim Futo é baseado no Toyota Corolla AE86 O Jinka Jester é baseado no Acura NSX O Hijack Camaleon é baseado no Maserati Gran Turismo Sport O Karim Kuruma e o Kuruma Blindado são baseados no Mitsubishi Lancer Evolution e XMR O Ocelot Lynx é baseado no Jaguar F-Type O Dilbate Massacro é baseado no Chevrolet Corvette Stingray C7 O Abey Omenis é baseado no Audi 4S1 O Maibate Supernumbra é baseado no Mitsubishi Eclipse O Dilbate Rapid GT e Rapid GT Conversível são baseados no Aston Martini Vantage Música O Benefactor Schwozzer é baseado no Mercedes-Benz CL Classic Coupé C207 Música O Dilbate 770 é baseado no Aston Martini Vantage Zagato Música O Karim Sultan é baseado no Lexus IS Música Música O Benefactor Surano é baseado no Mercedes-Benz SLS AMG Música 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 O Lampadate Triopus Rally é baseado no Lance Aestratus HF tipo 829 Música Música E por fim o Bravado Verlider que é baseado no TVR Sagaris Pois é galera é muito interessante ver os carros que são baseados aí na vida real né galera Realmente são bem parecidos É claro que vale lembrar que muitos desses carros também são baseados em outros Porque a Rockstar faz meio que uma mistura ali de alguns outros carros Mas esses aí são os principais que são baseados em cada um dos carros É muito legal ver isso E é claro galera esse foi o vídeo Se você gostou deixa seu comentário aí embaixo Quais outros carros você quer ver? Você quer ver os potentes? As motos? Os supers? No segundo episódio? Comenta aí embaixo E é claro esse foi o vídeo Se você gostou não esquece Deixa seu like Adiciona o vídeo aos favoritos Compartilha com o pessoal por aí Acompanha as páginas do canal Baixa a extensão gratuita E inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo É isso aí pessoal Valeu por assistir A gente se vê no próximo vídeo Falou então Até mais moleques E a gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo Aqui sopa Transcrição e Legendas Pedro Negri